Então bom galera, Joanta deu essas bexigas pra nós encher, pra nós fazer o desafio ali dos tiros, mano. Bora pouca, chamei um pouquinho aqui pra nós ir ali, mano. Mas tipo, já tô inarmado, né mano? Vou tá aqui já, qualquer brincadeirinha já não sei na bala. Tem que abrir a mão não, ó. Vamos encher de bexiga ali, mano, de marcha. Encher de bexiga, tipo, cada lugar assim. Pô, tá não é cana, mano, essa ideia é grama, eu acho. E tipo, eles usam um estralado, mano, ó. Isso, só parece um esmigo da vida ali, ó. Ó rapaziada, já ficou meio insano, mano, ó. Tem uma lá, uma lá, uma lá. Então, vamos deixar o fuzil de lado aqui. E vou preencher tudo aqui, então rapaziada. Primeiramente, já deixa o likezão aí no canal. Se inscreve, se inscreve, ativa o sininho pra não tá perdendo nenhum vídeo. E marcha, rapaziada. Pô, tá, vamos meter marcha aqui, nem que volte. Rapaziada, tô no último balão, Pouca Sombra subiu e botou dois balões lá, mano. Olha o cenário, como é que tá. Vou botar esse aqui, ó. Agora vou botar esse mais na rasteira, mano. Quero ver se alguém é esperto mesmo, vai ter que olhar pro chão também, né? Porque às vezes... Ah, filha da mãe, estourou. Acabou, rapaziada. Consegue sair daí, Pouca? Tem mais aqui. Você tem quantos aí? Quatro, acho. Meu Deus, pezinho enrolado, mano. Também olha aqui, né? Porque eu tô subindo. Joga aí, joga aí. Um, dois, três, quatro, cinco. Joga, joga, joga tudo. Olha o cenário, mano. Dá uma analisada, pega no fuzil. Vamos olhar aqui de cima, pra ver como é que tá. Nossa, tem que dar um tiro. Tem algum balão. Lá. Naquele lá, com o Pouca que instalou lá. Ó, não furou. Tu encheu um pouco, mano. Toma. Ali ninguém ia ver. Ó. É isso, galera. Então esse foi o cenário, mano. Instalamos o balão pro treinamento de hoje. E marcha, rapaziada. Então deixa o likezão aí. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra não tá perdendo nenhum vídeo, fechou? Bom, galera. Antes de começar esse vídeo aqui, eu quero falar pra vocês que a gente tá jogando o jogo Roblox. E o nosso patrocinador do canal agora é a CL Games. Então eu vou deixar um link na descrição pra vocês baixar. Eu vou jogar aqui um pouquinho pra vocês verem como é que é o jogo. Então vamos começar aqui, galera. Dando um soco nesses robôzão aqui. Ó, meu personagem já tá super forte, mano. É só o tamanho do robô. Dá pra ver pelo braço aí. E um dia eu vou chegar nesse nível aqui, ó. Vou ficar um robô gigante. Aí eu vou ser bem forte no jogo. Então, galera. Baixa esse jogo. Roblox aqui na descrição. Vou deixar o link pra vocês poderem jogar com a gente. Em breve, galera, a CL Games vai estar lançando um jogo inspirado aqui no canal. Onde vai ter minha Fortnite mini lancha. Vai ter todos os personagens. E, mano, vai ser insano a gente poder jogar um jogo do canal. Imagina? Inspirado. Um pouco bom. Um pouco insano. Então baixa aqui, galera. O jogo vai estar na descrição. E vem jogar com nós. Vem se divertir. Agora é o seguinte. Chega mais aqui. Mostra o que tem lá embaixo. Esse vídeo aqui, mano, vai funcionar da seguinte maneira. Temos um fuzil aqui. Apenas uma arma a gente tem. Então eu vou cronometrar 10 segundos apenas. Nessa marca aqui, vocês vão atirar. 10 segundos. Eu vou estar contando quantas bexigas vocês vão estourar. Auditor, coloca na tela também cada bexiga que vocês vão estourar. Bote a arma na cintura. Proteção, pai. No olho. Já falei pra ti. Proteção. O Borja tá mais perdido que segue em tirateia. Ô, Borja, tá sem a tua moto, né? Eu tô ligado. Você tá passando. Sem nada. Sem nada, rapaz. Agora tem que andar a pé, bicho, com o cabeçote nas costas. Caralho, que merda, né? Ei, caralho. Pô, cara, bote o óculos, cara. O cara quer ver o óculos transparente. Melhor. Não tem escolha. Pode pegar esse aí. Você vai ser eliminado, bicho. Bote o óculos aí. Tá, vai o seguinte. Para o ímpar aí. Para. Não, fazer pedra, papel, tesoura é melhor. Eu não gosto, pai. Pedra, papel, tesoura é trevê. Pedra, papel, tesoura, mato eu. É trevê. Pedra, papel, tesoura... Tô. Bote esse óculos aqui. Lembrando, galera, que todos os vídeos que a gente tá gravando com Arsoft, a gente tá usando equipamento de segurança, principalmente o óculos, a máscara. E é isso. Primeira vez que o Pouca Sombra tá participando. Ô, Pouca Sombra, você que te deu uma mijada no vídeo? Hã? Hã? Dá um tiro na bunda, né, pra aprender. Fica aqui, cara. Tá de costa pra câmera. Onde é que você viu um youtuber ficar de costa pra câmera? É... eu? Nossa. Ô, Pouca Sombra, o que você tá fazendo tanto na vida? Você tá andando morto. Uma preguiça. Não, e olha, a camisa virada de uma vez. Tudo errado, moleque, né? Corre pra lá. Hã? Corre pra lá. Corre pra lá, corre, corre. Vai lá atrás da cadeira, vai, 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 vai. Ai. Tá todo errado, Pouca Sombra. Venha pra cá. E desviando a clareza. Ô, tu viu como eu tô bom no tiro? Todos os tiros que eu acertei, eu não errei. Quer dizer, eu acertei todos. Acertei ou não? Não errei. Mentira, mentiroso. Eu errei todos. Então você vai começar, Pouca Sombra. Pega o fuzil. Ó, tu já sabe como é que eu tô aqui? Já. Ó, tem que girar aqui embaixo. Vai mirar nas bexigas lá. Beleza? Mas calma, deixa eu dar um aviso pra você. Ó, fica aqui, Itacalepauco. Você vai ser o próximo. Borja, você vai ser o próximo. Vamos lá. Eu vou cronometrar aqui. E boa sorte. Pera aí. Deixa eu só achar o cronômetro. Hoje é em dois. Editor, cronômetro na tela. Óculos no olho. Pouca, tá mirando aí? Vai. Vai contando, Índio. Hã? Três. Caralho, moleque. É que é bom no tiro. Parou, parou. Passa a arma, passa a arma, parou. Passa a arma. Ó, dez segundos e quarenta e seis. Quantas bexigas ele disparou? Três. Três bexigas. Três. Vai, 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 vai. Um. Ô, ô, vai disparar assim mesmo? Tudo na loucura? Duas. Parou, 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 parou. Passa lá. Ó, vinte segundos. Onde que gira aqui? Meu Deus, Borjão. Eu não vou adicionar. Tu já é macaco velho, não é o bonzão? Vai lá, Borjão. Quantas bexigas o táxi? Duas. Duas? Então, vamos lá. Iniciando. Vai, Borjão. Meu Deus. Meu Deus, onde que tá essa porra dessa... Parou, 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 parou. Ganhei! Eita, calma, tem eu ainda. Eu não ia ter eliminado, viado. Grava direito aí. Ó, dez e setenta e um. Dez e setenta e um. Ó, vem cá. Vou te ensinar a mexer no cronômetro. Claro, vai tá na tela o cronômetro aí. Mas ele foi dez mil por vida. Ó, iniciar. Aham. Quando bater dez, para. Entendi. Beleza? Ó, segurei. Ô, palma, Borjão. Perdeu, já tá eliminado. Então, vamos lá. Foi. Pera aí, tem que carregar aqui. Ah, acabou a munição, viado. Ah, por isso que eu não acertei. Não, tô acertando tudo. Cadê o outro fuzil? Tá lá em cima da casa. É verdade. Vai buscar o outro fuzil. Ó, pai. Bota a munição ali do lado. Vamos lá, então. Passou o que tu vai ver. Vou comprar uma de verdade. Aí ele vai... Nossa, eu achei de terra. Aham. Então, eu dei que ligar o cronômetro aqui. Aí. Aí. Abriu de novo. Vamos lá. Cronômetro na tela. Vai. Deu, 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 deu. Passou, caralho. Você não grava nada, né, Êndio? Nem sabe quanto que eu estou... Foi, foi nove, nove. Pode contar, o editor contou nove. Não, mas a língua tela ele vai colocar. Nove, eu escutei pelo barulho nove. Mas você não gravou lá? Gravei, mas deu nove. Tá, ganhei. Claro, porque a minha não saiu não agora. Tá, vamos dar uma chance para o Borja. Vai, Borja. Não, a minha não saiu. Sai, Pocah. Sai, Pocah. Essa aqui, deixa eu gravar lá. Vai lá, Borja. Agora eu vou. Cronômetro na tela, vai. Mas aí é ruim, tira. Deu, deu. Deu, Borja. Não está indo mais. Claro, está maneta. Só foi três. Vai, perdeu, Borja. Está eliminado. Três a três agora. Calma aí, começa pelo Boca de novo. Segura aqui, Boca. Então vai lá, eu. Você não está participando, Índio? Não. Como que não, mano? Não, cara que o feio. Pega a metralhadora aí. Vai lá, já sabe atirar, Índio. Já. Dá cronômetro na tela, editor. Vai, um, três e foi. Quatro, cinco. Para, 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 para. Dez. Quantos? Dez certinho. Quantos? Dorei seis. Porra. Vai contando, Pocah. Agora já é a segunda fase. Então, tá. Primeiro lugar fui eu. Segundo, Índio. Terceiro, Pocah. Quarto. Você liga, tá? Que você vai ser eliminado. Eu, eu, eu acertei três. Cronômetro na tela. Pouca sombra. Cronômetro na tela. E grita aí a hora que estiver parando. Um, dois, três e... Vai. Uma, duas, três. Ô, tá acertando, não vai. Parou, parou, parou. Três. Tá saindo. Pera, maneta, do jeito que é. Eu acertei umas três vezes. Nossa, mano, mas eu digo que tá no full, mano. Vai. Vai ter que ser, vai ter que ser diferente a parada aí. Não vai poder se eu soltar o dedo. Não, não, não. Vai acabar a munição já. Vai acabar as mãos. Vai ter que ser dez tiros de cada, mano. Em dez segundos, dez tiros. Pode ser eu agora? Vai. Um, dois, três, quatro. Deu, deu. Acabou. Quatro. Caralho, tem uma lá em cima. Tem uma verdinha lá. Tem uma verdinha bem ali, ó. Quantos que eu acertei? Quatro. Vai, tacar do pau. Ô, é dez tiros só, mano. Conta aí. Ó, do jeito que ele mira, vai. Iniciando, vai. Vai. Um, dois, seis, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Parou. Dez tiros já deu. Ah, perdeu, mano. Entendi, ó. Recarrega ali. Ó, galera. Parei no sete porque ele sentou o dedo. Cara, eu acho que eu sou o melhorzinho daqui, né, cara? Vai lá aí. Iniciando, vai. Quero, borde. Borde já foi pro saco. Não, pega aquela lá. Aí, ó. Acabou, acabou. Parou. Parou. Nossa, hein, ó. Ô, difícil, velho. Pega, poca. Quero ver matar aquela lá. Ó, tá louco? Não dáis tiros se eu não acertar naquela lá. Eu não me chamo de Jonathan Santos. Então eu quero ver tuzinho. Vai, pai. Agora já era o coronômetro. Vai, pode acertar. Agora é pra quem... Dois, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Nossa, no sete você acertou? Agora deixa comigo. Aquela amarelinha. Toma aqui mais cinco. Ah, merda. Vai na vermelha, na vermelha, na vermelha. Não, vou na vermelha. Na vermelha. Oito. Nove. Dez. Calma, pô. Toma mais uma. Já era? Não sabe contar. Ô, ô. Olha aí, ó. Tem uma verdinha bem ali, ó. Olha a primeira. Aqui é outra. Cinco. Seis, sete, oito. Acertou, mano, estou aqui, tá? Seis, sete, oito, estou aqui, tá? Nove. Dez. Não, era. Não tem mais bexiga. Tem uma rosa lá, ó. Acabou, munição. Vai, derreteu dois pentes de bolinha. Vai aqui, ó. Deixa eu te mostrar o negócio. Solta aqui. Vai derreteu dois... Tira a mão. Deixa as bolinhas. Tira a mão um pouco. Galera, nós derreteu dois pentes de bolinha. Nós tem menos de um... Nossa, muito pouco aqui, ó. Tem um pente e meio aqui. E nós precisamos... Bota mais dez aí. Caçar o... Bota mais dez só pra mim. Tem que caçar o esmero aí. A gente vai tacar o rosa aqui. Segura aqui que eu vou encher esse pente aqui. E galera, não, a gente vai ter que ir... Vamos descer lá pra casa. Vamos tomar conta da casa lá. Vamos descer lá. A gente vai ir trocando uma ideia. É bom, mano, a gente fazer isso aí pra vocês pegarem mais a... A mira, né? O borjão mesmo tá feio. Eu nunca tinha tirado com ele, né? Eu nunca tirei com ele. Ó, um pagote de bolinha dessa aqui, cara. É uma... Olha aí quantos topes. É, eu botei em meio, ó. Só um pouquinho. O William vai pedir agora... Cadê o outro fuzil, índio? Tá lá em cima da casa da saca. Na áreazinha. Então é isso, galera. Vamos descendo pra lá e eu vou trocando uma ideia com vocês. Estamos com problema sério. O William vai pedir a bateria das pistolas aqui agora. Às vezes vocês podem achar que até a gente tá de zoeira, mas eu vou contar um negócio pra vocês, mano. O Esmigo tá me prejudicando muito mesmo, sabe? Eu não sei o porquê que ele tá fazendo isso, mas acredito que você... É inveja, né, mano? Só pode. Quando o cara tem inveja é isso que acontece. Tá levando lenha. Segura aqui, pai. Quero municiar a arma aqui. Você acha que é inveja do Esmigo ou... Pode ser, ou ele tá com a raiva da raiva. Só que assim, ó, o problema é que ele tá com a tua moto, né, Borja? Não, 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 não. Que coisa com a faca mesmo. Nossa, eu ia dar um tiro naquela bichinha. Então, tipo assim, galera. Deixou o Tacalepau amarrado essa noite. Eu acho que assim, ó, tem coisas que a gente tem que... Não dá pra aturar, mano. Pô, e ele jogou uma bomba em nós hoje, cara. Ainda que não explodiu a bomba, né, cara? Graças a Deus, não explodiu. Porque vai que explode aquela bomba, né, só Deus sabe, mano. Entendeu, família? Aí, tipo assim, o cara joga uma pedra na minha Ranger ali, eu tomo um prejuizão, tá ligado? Então, tipo, ô Esmigo, o que que tá acontecendo contigo, irmão? Segue teu rumo, pai. Você tá com nós e devolve a moto do Borjão aí, que tá tudo certo. Beleza? Enquanto você não devolver a moto do Borjão, a tua vai ficar comigo, e é isso. O outro também tá bem escondido, né, Borjão? É, claro. Não tem o que fazer. Você precisa da moto pra trabalhar, né, cara? Ô, bicho. Ô, o Esmigo não faz nada da vida, sabia disso, né? Será que eu não trabalha? Feijão perdido. Mas tá louco, mano. Tá bem, Dio? Hã? Tá bem? Tô. Então é o seguinte, galera. Vou tentar fazer uma ligação pra ele aqui agora. Mas bem provável que ele não vai atender. E é isso. Tacal, vai pousar lá em casa hoje? Você vai pousar lá em casa lá hoje? Vai pousar lá? Só que o problema é ter o carro ali, né, cara? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar ele erguido na carretinha. Pode ser? Acho que ele não vai vir abacalhar com outras coisas, mano. Ele tá vindo aqui por causa que eu tô vindo, mano. Eu tô achando que eu não venho mais aqui por enquanto. Que foda, né, mano? Tô traindo ele pra tua casa aí. Ele não tá deixando em paz. Seu pai, teu pai incomodar, né? Tá me incomodando esse cara aí, filho. Né? Seu pai chega aí, pega fogo nele aí, né? Acaba com a vida do miserável desse aí. Mas vamos ficar com a consciência pesada, entendeu? Porque assim, ó. Seu pai pega ele aqui, é caixão em vela preta, tá? Porque se eu tenho, a baleia ia comer com ele, tá ligado? Eu acabei de conversar com teu pai, né? Ele veio aqui, o pai do Tacarepal, gente boa pra caramba, galera. E ele acabou de chegar de réa liqueira aqui, né, mano? Que que ele falou? Conta aí pra galera. Falou que veio os meninos aqui, ele ia meter balaninho. Tem câmera de segurança, galera. Toda hora que a gente tenta ser vigiado. Vamos ver nessa câmera lá em cima, ó. É, mano. Teu pai tá me jogando lá de longe. É, mas eu tenho aqui na frente. Só que assim, galera. Ô, Tac. Eu só sabe que eu quero teu bem, mano. Sou teu amigo de verdade. Sim. Assim. O que eu puder fazer por você, só que eu acho que eu tô te prejudicando vindo aqui. Então eu acho que eu vou parar de vir, mano. É, cara. Se eu vier, você quer trazer essas caras pra você me incomodar? Você quer que eu venha ou não? Não, assim, cara, se esses caras não virarem a parada de incomodar, nós vamos ter que parar, né, cara? É, porque a gente prendeu ele, fizemos o jacho também, né, cara? A gente fez merda, né? A gente fez merda. A gente não devia ter feito isso. Sim. A gente devia ter ido na polícia, né? Feito um boletim lá. Aí eu resolvi. Tá, mas você quer que eu venha aqui na tua casa ainda ou não? Sim, tu não vai ter nada a ver. Ah, então fechou. Ele que tá fazendo isso aí, entendeu? Não, então fechou. Então amanhã eu tô aí de volta. Sim. Tô brincando, amanhã eu não vou vir. Eu vou viajar. Ah? Vou viajar. Vou dar uma sumida, pai, pra ver se esse cara larga do meu pé. Eu vou viajar. Vou dar uma sumida pra ver se esse cara larga do meu pé. Ah, entendi. Ó, vou te contar pra onde eu vou. Eu vou avisar, vou deixar avisado. Se ele vir aqui me incomodar, eu vou passar, mas eu vou passar. Eu vou dar um jeito que eu mandei ele. Pega aquela peixeirona lá do Vitor que chega perto de ti. Fica o negócio assim. Ó, eu vou viajar pra esse lugar aqui, ó. Eu vou viajar. Ah, entendi. É, ele não pode saber, entendeu? Aham. Senão vai saber, né? O cara vai lá e me incomodar. Aí, não. Vamos então? Marcha. Vem com nós, família.